Boa tarde, amigos do programa Alternativa Gospel, conosco aqui no bloco de entrevista dessa semana, missionário Elvercio, da Igreja Metodista Congregacional de Belo Horizonte. Ele está aqui em nossa cidade, fazendo uma programação extensa ali na Igreja Batista Getsemane. Estamos aqui também com o Irã, que é líder de jovens de lá e junto com o pastor Elvercio também tem o nosso irmão Davi, que também é líder de louvor lá da Igreja Congregacional, Metodista Congregacional lá de Belo Horizonte. Pastor, ou desculpa, missionário, que o senhor sempre nos falou que não seria pastor, seria missionário. Está em fase ainda de tratar dessa situação toda e missionário Elvercio. Muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez em Roraima e que Deus possa lhe usar grandemente durante o período que o senhor estiver aqui. Prazer meu estar com vocês e vim em Roraima um grande prazer. Perfeito. Missionário, geralmente nós começamos o nosso programa e as pessoas que estão nos assistindo em casa, elas têm sempre aquela curiosidade de saber, porque já começou missionário? Não, a vida da gente não começa como missionário, como pastor, como líder. Geralmente tem todo um processo que antecede isso, né? E eu não gostaria de fazer diferente com o senhor, eu queria fazer da mesma forma. Eu queria que o senhor tivesse a oportunidade de falar pra aquela pessoa que está nos assistindo agora, como iniciou tudo, né? Como é que surgiu aí? A princípio pelo nome, né? Que esse nome a gente está até falando nos bastidores ali, que esse nome é bem diferente. O velho, o senhor falou que veio o seu pai já, teve uma influência grande nesse sentido. Como é que começou? Como é que começou essa família? Como é que surgiu tudo? Onde é que o senhor nasceu? Como é que surgiu a sua vida em si? Bom, eu sou de Governador Valadares, né? Em Minas Gerais. Minha família, meu pai do Vale de Equitinhonha, do norte de Minas, né? Uma região muito pobre, né? E saiu de lá pra Teuflotone, lá conheceu minha mãe, que trabalhava no Bradesco na época, e depois de lá foi pra Governador Valadares. E a partir daí, teve meu irmão primeiro, né? Tem um irmão mais velho, o Hermínio, e ele, e os meus pais acabaram divorciando, né? E aí o meu pai foi trabalhar na agência central, lá de Belo Horizonte, né? No Bradesco, e eu, minha mãe continuou em Valadares com o meu irmão. E uma das indas dele pra Governador Valadares, que ele tinha que prestar uma consultoria pro Bradesco lá, nas agências, que ele era responsável, acabava que ele dormia em Valadares. E uma dessas vezes que ele foi em Valadares, foi visitar o meu irmão e acabou tendo uma segunda lua de mel lá, né? Com minha mãe. E enquanto demorou pra engravidar do meu irmão, enquanto eram casados, demorou cinco anos, ele passou uma noite pra confirmar uma palavra profética que tinha sido dada, né? Em torno de um mês atrás, antes dele estar com a minha mãe de novo, minha mãe foi visitar uma irmã que estava enferma junto com outras irmãs, e ela era profeta. E quando chegou lá, ela, ao ser visitada lá, ela liberou uma palavra, né? Que via, ela teve uma visão, e nessa visão, minha mãe estava com um menino branco, rosado, enrolado numa manta branca de ponta de sombra azul. E minha mãe engravidou, né? E quando foi ter o menino, deixou meu irmão com a vizinha, a gente não tinha condições financeiras. E quando ela foi pro hospital, né? Ela teve um menino, e quando o menino voltou, que sou eu no caso, enrolado, uma tia minha, irmã do meu pai, tinha levado a manta do meu primo, o Emanuel. E quando chegou lá, ele, eu já cheguei no colo dela com a manta, e eles bateram a foto, justamente do jeito, e aí quando ela levou a foto pra profeta, depois ela falou assim, foi justamente essa visão que eu tive. Um menino branco, rosado, enrolado numa manta branca, e aí começou, né? Lá em Valadares, criado, minha mãe já está há 30 anos, da igreja Batista do Calvário, governador Valadares, né? E a gente foi criado lá. E infelizmente, né? Ou felizmente, Deus não tem neto, Deus tem filho, né? Então os pais têm que conduzir os filhos e se tornarem filhos de Deus. E na verdade, a gente foi na orelha até certa idade, e chegou numa idade que o jovem se rebela, ele quer fazer o que deseja, e eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor, né? E acabei conhecendo o mundo, né? Que a gente fala, que é me envolver com bebida, com droga, com namoro, que não é o que Deus espera, né? Transando fora de casamento, e esse tipo de coisa, tendo a vida da forma que eu sempre quis levar, e não pelo aquilo que Deus me guiaria a viver, né? E aí foi assim, foi, né? Em governador Valadares, eu mudei para o Belo Horizonte depois, aos 14, né? Morei um tempo com meu pai lá, depois voltei para Valadares de novo, a começar a faculdade. É interessante aqui, eu queria até falar com as pessoas que estão em casa, que é muito comum, infelizmente hoje, essa questão da separação, né? Dos pais separados. Antigamente era muito difícil acontecer, hoje é uma coisa mais comum, e parece que a sociedade já absorveu isso, e trata isso com muita normalidade, na realidade não é normal, então que isso fique muito claro para as pessoas que estão nos assistindo, não é normal, mas a sociedade hoje trata com muita normalidade isso, né? A questão da separação, e não sabe o que isso vem acarretar na vida de um filho que cresce em um lar de pessoas separadas, de pais separados. Eu tenho certeza absoluta que também para você foi muito difícil, né? Para qualquer filho, né? Você perde a figura paterna, né? A figura masculina, né? Você vê, eu costumo dizer que às vezes você vê mulheres masculinizadas, porque não tem um marido, e agora ela tem que ocupar a função de mãe e de pai, né? Então ela acaba endurecendo, ocupando um papel que não é dela, para tentar dar direção para os filhos, ocupando uma posição que seria paterna, né? Mas é difícil, é uma situação que os pais precisam se atentar, porque não é só a falta do pai, né? Porque às vezes você tem o pai dentro de casa, mas ele também não ocupa a função que deveria, né? Sim, missionário, é... essa questão toda que você estava falando, que a gente tocou aqui no assunto sobre a questão da processo de separação, né? Eu também sou filho de pais separados, sei bem como é que é esse processo e tudo, e sei que é muito difícil, né? Você conviver com tudo isso, e nós estávamos conversando ali fora, né? Fora do ar, e o senhor me falava de como foi sua vida, do seu irmão, de toda aquela situação, como é que o senhor chegou até a Jesus Cristo, ou como é que ele chegou até o senhor, e sei também que a sua mãe já era evangélica, né? Já vinha muito tempo orando pela sua vida, pela vida do seu irmão e tudo, mas como é que foi esse encontro? Então, Cláudio, a gente estava falando da paternidade, da importância dela, né? E a Bíblia fala que os pais, quando a gente lê provérbios, o pai deve ensinar o caminho que o filho deve andar, e a mãe dá a instrução. Então, quando falta o ensino, a Bíblia fala que o povo perece. Então, muitas vezes, a falta do pai, né? Nesse ensino, nessa caminhada, acaba fazendo a gente perecer em algumas coisas, porque você tem que tomar as decisões por conta própria. E a ausência, né? Então, eu compartilhei algumas coisas, por exemplo, por volta dos meus 8, 10 anos de idade, que eu tive a experiência trágica de passar por abuso sexual, por exemplo. E isso acabou, na minha mente, de criança, lançando uma culpa sobre o meu pai, né? E eu achava que, se o meu pai, que era o meu super-herói, estivesse em casa, eu não teria passado por nada disso. E, mais tarde, eu fui descobrir que quantas pessoas não estão com os pais dentro de casa, e, às vezes, o próprio pai abusa, tios abusam, primos abusam, né? Colegas abusam, e que isso, na verdade, não ia mudar muita coisa, né? Mas, na dor, você procura descarregar em alguém. E, no procurar descarregar a dor em alguém, eu comecei a beber, né? Eu comecei a ter, como eu falei, uma vida sexual ativa, sem ser casado, né? Drogas, eu cheguei a experimentar. E tocava a vida do jeito que eu bem entendi. E, quando foi por volta aí, eu estava na faculdade, por volta do meu 6º período, em Governador Valadares, eu fui para Belo Horizonte, né? Porque eu formaria e continuaria trabalhando com meu pai, que, apesar de não estar presente na figura paterna, também nunca deixou faltar nada. Sempre deu assistência, sempre foi um bom pai, no ponto de vista de cuidado e dizê-lo, né? Mas a gente sente falta, a criança sente falta da presença. E aí, eu fui morar em Belo Horizonte, né? E aí, já fazem hoje em torno de 9 anos, né? Que eu moro lá em Belo Horizonte, e fui dar seguimento aos meus estudos, né? E, durante esse momento de faculdade ainda, uma das vezes que eu estava em Belo Horizonte, né? Em uma das... do final de campeonato mineiro, nós acabamos, né? Passamos o dia todo bebendo, né? E se divertindo. E, quando foi à noite, um amigo falou, olha, vamos para a boate, né? E eu falei, vamos, né? Eu estava comprometido com a moça na época. Ele falou, ah, você vai ter que se explicar para ela de qualquer jeito, então vamos. Eu fui. E aí, eu fui. O que aconteceu durante o dia, eu não me lembro praticamente de nada. Mas, de dentro da porta da boate para dentro, é como se Deus tivesse sugado o álcool. Talvez as pessoas me vissem como alcoolizado, mas a minha mente lembra de tudo. E nós chegamos na porta da boate, pedimos uma bebida, né? Um combo de energético, um uísque, para eles liberarem a entrada por causa do horário. E eles liberaram a nossa entrada, né? E ali, quando nós entramos, eu não bebi isso aqui do uísque que a gente comprou. Botei o copo em cima da mesa e comecei nas pessoas. Você está feliz de estar aqui? As pessoas olhavam para a minha cara sem entender. E eu dizia, porque você não conhece o amor de Deus. E foi assim, umas 30 pessoas, mais ou menos. Tinha um casal brigando, eu reconciliei eles. E eu vi naquele dia que realmente a Bíblia fala que a gente precisa plantar a semente do Evangelho no coração dos filhos. Que ainda quando for velho, ele se lembrará. E ali eu vi eu falando do amor de Deus para tantas pessoas, mas eu não estava vivendo. E deu aquele estalo na mente. Eu falei assim, peraí, eu não deixo ninguém brincar com o nome de Deus perto de mim. E hoje quem está fazendo brincadeira com o nome dele sou eu, porque eu não estou vivendo esse amor. E estou anunciando algo que eu não estou vivendo. E veio aquele sentimento assim, eu vou embora. E aí eu fui embora, cheguei no caixa para pagar. A bebida estava no meu nome, então eu falei, eu pago aqui e acerto com um amigo meu depois. E fui pagar. E quando eu paguei, quando eu fui mexer o corpo para sair da cintura para baixo, eu não mexia nada. Endureceu tudo. E foi a primeira experiência em que eu tive de ouvir a voz de Deus. E o Senhor falou, você não acabou de fazer o que você veio fazer aqui. Eu fiquei meio assustado na época, porque eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E fiquei preocupado de alguém ter colocado até alguma coisa na bebida, que não fazia sentido para mim ele falar com alguém que não estava, teoricamente, uma pessoa suja. Por que Deus falaria com alguém que está sujo? E como eu não consegui ir embora, eu soltei meu corpo, fiquei sentado no chão, o segurança tentou me tirar e eu fiquei ali um bom tempo sentado, até que passou uma segurança da boate no canto. E eu pedi o segurança, eu preciso falar com ela. E aí ele foi e disse, me enrolou um pouco, falou que não ia chamar, daí a pouco ele chamou ela. E aí quando ela foi chamada, ela veio com todo carinho, falou, meu filho, você bebeu demais, é melhor você ir embora. E eu disse para ela, tudo bem, eu vou embora. Ela falou, você queria falar comigo, a cura do câncer que você está pedindo para a sua mãe, Deus está te entregando hoje. E quando eu vi, já tinha saído da minha boca. E ela tremia e chorava e chorava e chorava e tremia. E eu fiquei tão assustado quanto ela. E ali foi o primeiro encontro meu com Jesus. Coisa maravilhosa, né? Eu quero convidar o missionário aqui para no próximo programa nós continuarmos com esse testemunho, que eu acho que, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo em casa estão bastante impactadas e vão ficar ainda mais. Mas você que está nos assistindo, não perca na próxima semana a continuação dessa entrevista aqui com o missionário Euverso. A todos, o nosso muito obrigado, um abraço, uma excelente semana, que Deus possa abençoar a sua vida.